Bem, na semana passada eu recebi aqui o pré-candidato a prefeito, Fábio Novo. Nós vamos receber o doutor Silvio Mendes e na próxima semana o atual prefeito, doutor Pessoa. Nosso programa é popular, tem uma influência muito grande nas classes sociais, é um final de tarde, nada melhor do que bater um papo, conversar com as pessoas aqui, para saber suas intenções, seu carinho, o que pretendem para essa cidade que a gente ama, que é Teresina. E já está aqui, doutor Silvio Mendes, vem para cá doutor Silvio, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Obrigado, boa noite. Vamos ficar de frente para aquela cama para a gente conversar aqui amistosamente. Doutor Silvio, o senhor é de Campo Maior ou é de Simplício Mendes? Me diga aí. Minha família é da região de Paulistana, Simplício Mendes, mas eu nasci em Campo Maior, terra abençoada, em Santo Antônio. É, o papai me falava, olha, tinha um médico lá na clínica São Lucas, que era de Campo Maior, um médico que atendia as pessoas e o senhor trabalhou mesmo na clínica São Lucas, né? Eu nasci em Campo Maior, na rua Benjamin Constante, no 1708, que hoje mora o Domingo José, que eu... Pronto, é muito próximo à casa do meu pai, ali pertinho do Valdivinho Tito, né? Exatamente. O colégio tradicional. Jogava a pelada lá, pulando o muro. E o senhor acaba mesmo pulando o muro ali no muro da BB, no muro do Colégio Valdivinho Tito, né? É, Valdivinho Tito. Ainda hoje está lá, você acredita? O colégio é maravilhoso, né? Eu estudei lá. Tenho muita saudade daquele tempo. Campo Maior é uma terra fantástica, é gostosa, a gastronomia é maravilhosa, o povo muito hospitaleiro, né? O melhor carneiro do... De sol do mundo. É, por causa do capim mimoso que tem lá, que só o Campo Maior tem. Que é, aquilo ali é o segredo, né? Mas o senhor veio para cá, doutor Silvio. O senhor, quando veio para cá, veio mais como médico, veio como técnico ou veio como político? Quando o senhor veio morar aqui na capital. Vou jogar lá para cá da câmera ali. Como você é de Campo Maior, fica mais fácil a gente conversar. Tá certo. Eu com 10 anos de idade, eu vendia leite ali na esquina do Belchoc, ele tinha uma mercearia. Belchoc. Belchoc, grande cidadão. E depois eu vim estudar. Meus pais foram para Piripiri e eu vim estudar em Teresina, no liceu, porque meu pai não podia pagar, era comerciário. E o liceu era um grande? Grande colégio. Grande colégio. Tinha que fazer um teste para passar e tal. Até a 12. E nós... O pessoal reclama hoje. Mas naquele tempo a gente disse... Eu morava na casa do meu avô e a gente disse ali da Arlinda Nogueira com Joaquim Ribeiro, a gente ia a pé meio dia com o liceu. Caminhando, nem bicicleta a gente tinha. Tranquilo. Mas deu certo. Depois eu fui para Recife, fiz medicina. O senhor e uma geração, né? Geração. E uma geração. Exatamente. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade. Depois eu fiz medicina na Federal de Pernambuco, que foi criada por um piauiense, um médico. E depois fui para o Universidade de São Paulo. Lá tinha emprego, mas eu quis voltar para Teresina sem lente, sem documento. E estamos aqui até hoje. E essa calma sempre, não. Essa tranquilidade, essa macidão. Quanto mais problema, mais calmo fica. Você não tem estresse, não, né? Não. Não, estresse é só interno. Que coisa. Doutor Silvio, você está falando da saudade da Teresina. Hoje, Teresina tem um centro, eu diria, à noite meio que abandonado. A gente chega de carro no centro de Teresina, quase não veio mais ninguém. E o centro comercial sofreu. Parece que houve algumas transformações. O senhor pretende, em sendo novamente prefeito, revitalizar o nosso centro? Olha, não foi combinado. Quem assiste... Não, aqui não. Aliás, eu nunca combinei. Não, chegou aqui e entrou, né? É, e obrigado. Se eu sempre convidar, eu voltarei. Entendo. Então, nós fizemos, nós, um grupo de mais de 40 professores da universidade, ex-gestores, fizemos esse documento, Compromissos com Teresina. Que é um documento aberto, porque você não pode imaginar planejar uma cidade para quatro anos. Então, ele sempre vai receber contribuições para melhorar, aperfeiçoar isso aqui. Feito a muitas mãos, é um projeto absolutamente adequado para a cidade. E sem megalomania, sem colocar aqui coisas que você sabe que não vão ser cumpridas. Porque sempre, nas oportunidades que eu, com muita honra, fui escolhido prefeito, nós sempre fizemos mais do que foi colocado como plano de governo. E aí, respondendo a sua pergunta... É, mais para cá? É, para ficar melhor na câmera. Tá bom. Então, nós fizemos isso aqui, não foi combinado. Então, um novo olhar para o centro... Então, a pergunta foi feliz. Foi. Tanto é feliz que nós já tínhamos... Já mostrou aqui de choque. Por quê? Porque é uma necessidade. Quando a gente fez o choque da cidade, era uma vontade de todos nós. Era tirar o pessoal das ruas, daquelas... Transferei para um lugar digno, que foi feito. Depois, outros chegaram, de Timor, que são nossos irmãos, e nós fizemos um que a gente... Eu disse que não dava certo, como não deu, ali na Firmino Pires. E agora, por necessidade de renda, de trabalho, que o mercado não absorve todos, voltaram um pouco mais de 300 ambulantes que estão no centro e na Praça Rio Branco. E aí, precisa ser dada uma solução que será dada se eu voltar para a prefeitura. E qual é a solução que o senhor imagina? Porque o pessoal, de certa forma, estão ali sobrevivendo, né? Sim. Tem que comer, tem que comprar remédio, está faltando nos hospitais. Se você observar, eu ando sempre por Terezinha, você vê a quantidade de lojas fechadas... É isso que eu estou falando, precisa revitalizar, né? Uma cidade suja mesmo no centro, porque é uma engrenagem. Você não tem transporte coletivo, que não leva o consumidor para o centro, aí a loja não vende, fecha, causa desemprego, então é uma roda... A economia não funciona. Uma roda viva. Então, aqui é uma abordagem para o centro de Terezinha, especificamente para o centro. Esse aqui é o seu plano de governo, já pronto? Eu não vou dizer plano, eu vou dizer compromisso com a cidade. O que é que ele diz, resumidamente? Um plano de ação. Sim. Qual compromisso, diante do que a gente escuta da população, o que é que você precisa fazer na saúde? Que a rede volte a funcionar, volte a atender a população, que os profissionais de saúde tenham condições de trabalho. Não é culpa deles que está faltando remédio. O HUT, às vezes, tem dia que tem falta de mais de 20 remédios. Mesmo não tem. O senhor tocou no assunto, que a gente já ia mesmo aprofundar sobre isso. A gente pensa sempre que o problema é o HUT. Na verdade, a saúde de Terezinha, o HUT é um centro. A Terezinha tem pontos de saúde espalhados por todos os bairros. Quer dizer, é preciso pensar de maneira macro mesmo para a saúde. É porque ele tem uma lógica. A porta de entrada do sistema é a atenção básica, a atenção primária, que são as 92 unidades de saúde que nós fizemos, inclusive na zona rural. E aí tem os hospitais de bairro, depois vieram as UPAs, unidade de pronto atendimento, que tem no Promorá, no Renascença e na cidade de Santéria. E as maternidades? E as três maternidades que nós fizemos, também com a lógica de população, um no Quadrante Sul do Promorá, no de Senhor Corvete, cidade de Santéria e a do Buenos Aires, que é a melhor maternidade, feita com recurso próprio, não foi tomada empréstimo. E o HUT é solução, ele nunca foi problema. Ele é problema agora... O problema é de gestão? Sim, de gestão também. Mas o HUT, ele é solução. Ele atende todo o Estado. O de fora? O de fora, mas o Maranhão melhorou muito o interior, o Piauí não. Continua vindo muita gente para o Estado, para a Teresina, sofrendo sem necessidade. Mas quando eu falo de fora, os municípios piauiense também correm muito para cá, né? Sim, porque o sistema é único, é o sistema único de saúde. Ele tem que juntar recursos do município, qualquer que seja ele, do Estado e da União. Mas a ideia é que todo mundo só corre para o HUT, né? Porque quando a gente fez o HUT, por absoluta necessidade, deveria ter sido feito pelo Estado, pelo governo do Estado na época. É um municipal, né? E aí fizemos o HUT, mas o Estado fechou o pronto-socorro do HGV. Por que não ficou aberto? Então nós abrimos e foi fechado o outro. E foi muito ruim isso. Então o HUT, para você ter ideia, é uma solução. Eu, se eu for acidentado, eu quero ir para o HUT com todas as dificuldades que ele enfrenta. Assim mesmo as pessoas elogiam o atendimento profissionais qualificadíssimo, né? Por causa do corpo clínico que tem lá. Que é muito bom. E falta muita coisa. Por isso que corre atrás, porque sabe que tem uma determinada confiança, né? Sim. Eu, para mim, se eu for acidentado, eu peço que me leve para lá. É uma palavra forte que o senhor está dizendo aí. É o crédito para o HUT, né? Crédito para o HUT, porque ele merece o crédito. O senhor tocou no assunto, se ele for lá de saúde aqui, o senhor é médico, aí vai ser o programa todo. Mas transporte público. O doutor Pessoa disse que quando assumiu, já tinha um problema que ele herdou e que vai passando o tempo. Esse transporte, como é que se resolve? Tem um problema com o empresário? Tem um problema com a prefeitura? O que é que entrava o transporte público da nossa capital? Vamos resumir. Vamos lá. O plano diretor do sistema de transporte coletivo e do sistema de viagem teresina foi feito na minha gestão. Por um piauiense brilhante chamado Santana, engenheiro, que eu vim conhecer depois. Ele fez o sistema de Curitiba, que é um dos melhores do Brasil. Ajudou no de Brasília e no Rio de Janeiro. Então, ele qualificado. E ele demorou dois anos fazendo isso. O problema é que ele não foi executado. Não foi? Não. E aí... Não saiu do papel o projeto, não? Em parte. Mas não foi executado como ele dizia para ser. Então, resumindo. São oito estações de transbordo. Vamos pegar o exemplo do Disseu. O Disseu Arco Verde, ali tem a população de Parnaíba. 160 mil habitantes. É verdade. É uma outra cidade, né? O que é que o plano diz? Que você aumente a frota de micro-ônibus ou de vans para poder chegar mais perto da sua casa. E essa circulação de ônibus, de mais ônibus, mais perto da sua casa, transporta essas pessoas para a estação de transbordo, lá ali ao lado da escola do Bradesco, na entrada do Disseu. Na entrada do bairro. E assim são as outras, com a mesma lógica. E aí sai o ônibus para o centro da cidade, com todas as pessoas sentadas, por uma faixa exclusiva e você economiza com essa estratégia em torno de meia hora do percurso, do Disseu até o centro de Telezima. Ou seja, foi um transporte planejado, né? Sim. Telezima nasceu planejado e deveria continuar. Mas não está. É, mas olha, o ex-prefeito Firmino Filho, ele acreditou que ia ter um ônibus, que ia ter um engajamento entre as paradas de ônibus, inclusive construiu paradas de ônibus, doutor Silvio, que na verdade viraram hoje o quê? Vidros quebrados? Quer dizer... Não é uma pena. Não é uma pena aquilo ali? Tem um projeto, o senhor pensa em quê naquela estrutura que está no meio da rua? É, atualizar o plano diretor e executar, botar ele para funcionar. Que é o plano que o senhor falou inicialmente, né? Porque tem coisas que tem corrente para se gastar dinheiro e tem outras que não. Por exemplo, se você observar as faixas de uso exclusivo do ônibus, por que você não coloca lá, por exemplo, as motos? Não permite. Por que você não permite o táxi? Para fluir o trânsito, né? Sim, você evita acidente, evita despesa do EGT, evita... Não atrapalha os ônibus. Não atrapalha ninguém. Não atrapalha ninguém, muito pelo contrário, só ajuda e não custa nada, é só uma ordem. Falando nisso, doutor, a segurança da capital, é claro que ela é feita com a estrutura do Estado, mas tem uma segurança municipal que é a Guarda Municipal. Ela precisa ser reestruturada, tem que pensar numa função da Guarda Municipal para que a cidade respire mais segurança? Bom, a Guarda Municipal está aqui. Então, veja, segurança pública, ela é complexa e deve ser tratada com gente que entende. O que eu entendo é o seguinte, se você puder trabalhar com inteligência, com prevenção, principalmente no setor de drogas, dependência química, se você tiver uma cidade limpa que não está... o mato serve para muitas coisas, inclusive para juntar dinheiro, juntar mosquito na DEM, que nós estamos em crise. E o bandido para se esconder. E o bandido para se esconder. É verdade. Então, a polícia já é lá na frente. Você tem que ter um bom sistema de educação para a criança ficar em casa, jovem. Você tem que ter boa iluminação, isso é da conta da prefeitura, faz parte da segurança pública. É até bonita a cidade. Sim. Teresina tem aproximadamente 120 mil pontos de luz. Precisa fazer mais uns 20 mil. Inclusive na zona rural, que a zona rural também tem teresinense importante. Então, são várias providências. Bom, está aqui um sistema que previne, um sistema de informação que seja eficiente. Que funcionando vai ter resultados. E depois a repressão. E trabalhar em conjunto, por exemplo, a Polícia Federal não tem as obrigações dela? O sistema de informação da Polícia Federal não é público? O Estado não tem uma corporação também para fazer? Então, por que é que não junta esses esforços, reduz custos e dá segurança à população para que ele saia de casa com a garantia de que volta vivo e não um camburão? Educação. É claro, o senhor falou em educação rapidamente. Mas é de fato. Teresina sempre teve a fama de uma boa educação. Premiada, inclusive. É verdade. Mas o que está acontecendo? A gente nota que a violência toma conta até das escolas, das praças, das esquinas. É o modelo, é o sistema. O que está acontecendo com a educação que transformou-se, às vezes, num problema até de solução que ninguém sabe qual? Como é que se resolve? Bom, uma boa educação garante o futuro. Não tenho dúvida. Todos nós sabemos disso. Segundo, nós trabalhamos sempre com a decisão política de fazer a melhor educação possível. Desde o UOL, o professor UOL, o Chico Gerardo, o Firmino e na nossa gestão. Então, não foi por acaso que a gente teve, como você disse, um premiado com a melhor educação das capitais do Brasil sem ser a mais rica. Grêmio de São Paulo, Curitiba, do Rio. Por quê? Porque nós trouxemos as famílias para a escola. Nós colocamos o professor, seja na qualificação, na especialização, na liberação para fazer mestrado, doutorado. Todos eles tiveram... Todos que quiseram fazer, fizeram sem perda de remuneração ou qualquer outro prejuízo. Nós fizemos, lá no Marquês, um centro de treinamento permanente, o centro professor de Lomunes, que qualifica permanentemente os professores. Qual é o desafio agora? Primeiro, aumentar o número de creches para poder as mães... Trabalhar e deixar os filhos no lugar seguro. E aumentar a renda da família. É preciso aumentar o número de escolas em tempo integral. Porque isso é um modelo internacional, né? Funciona. Está provado que dá certo. Porque dá certo a gente faz. Trazer, por exemplo, as famílias para o final de semana nas escolas, com jovens, a escola fica fechada. Então, ela pode vir trazer a família e os jovens para fazer um treinamento profissional, para qualificar... Atividade física, qualquer coisa... Esporte, o que for mais necessário. É um instrumento que está à disposição não utilizada. Ou seja, a escola aglomerando a família. Está utilizando a família. E começa por aí. O senhor mostra muita informação na cabeça. Sabe quantas lâmpadas tem, quantas paradas de onde tem, como é que são na escola. O senhor é o mais técnico ou é o mais político nessa história toda? É o misturador dos dois. Porque precisa, né? Precisa ser. Como é que o senhor imagina a Teresina para o futuro? Eu sou meio analfanete. Eu sei mexer mal no computador. Não sei se o senhor é dessa geração mais esperta. Mas essa tecnologia, essa Teresina mais futurista... O senhor tem alguma coisa? Você diz, olha, dá para fazer isso e pensar no futuro? Dá. Obrigatoriamente, tem. Na era da informática, na era da tecnologia. Eu quero uma Teresina melhor, bem melhor do que a que eu tenho hoje. Para os nossos filhos, nossos netos. Inclusive, fazerem mais do que nós fazemos hoje. Agora, doutor, a sua fala é calma e tranquila, mas o senhor está criticando a gestão atual. O senhor acha que tem que rever os conceitos da atual administração? Tem. Eu acho que é uma administração ruim. A equipe não foi muito feliz. E eu faço comparações. Nós estamos em pré-campanha e é por isso que eu estou aqui. É claro. Conversando com o povo. E a gente só escolhe comparando. É verdade. Então, nós fizemos uma equipe técnica onde foi, mas eu tive a sorte de botar um secretário de planejamento, Feita Neto, que foi governador, deputado, ministro, um expoente do conhecimento do Piauí. O chefe de gabinete, o Charles Silveira, um ex-reitor, professor universitário. Genial, é. A equipe de engenheiros era o que melhor tinha na cidade. Não foi por acaso que a gente saiu com 92% de aprovação. O gestor não faz nada sozinho, né? Não, não faz não. É preciso ter humildade e botar o pé no chão e saber que não sabe tudo. E uma sintonia com o povo também. Qual é o... O que você acha que o povo de Teresina é? Qual é a maior qualidade do nosso povo? Um povo bom, solidário e à espera de oportunidade. Inteligente. Sim, sim. Você pode comparar. Não estou querendo fazer média por causa do movimento político. Claro, no programa aqui é uma conversa. É. Veja só. Veja como é que se comportou o teresinense em todas as crises que aconteceram aqui. No tempo das enchentes que nós fizemos... Solidário demais, é. Muito solidário. É verdade. Então é quem primeiro chega. Isso é uma característica do teresinense. Agora, nós estamos vendo crescer, doutor Silvio, uma legião de pessoas na rua, de pessoas famintas, de pessoas drogadas, envolvidas com droga, e que se localizam ali na entrada do Morada Nova, ao redor do mercado. E é um público que cresce, quer dizer, tem que começar a pensar também numa política pública para essa gente, não é? Você que é bem informado e em muitas áreas, muito mais do que eu, provavelmente você não sabe que Teresina tem um pouco mais de mil moradores de rua, um pouco mais de mil. Quase mil e duzentos. Alguns não são de Teresina, mas é uma cidade irmã. Vieram, é. Algumas coisas foram feitas. Por exemplo, nós criamos um negócio chamado consultório na rua. O que é que é isso? É médico, enfermeiro, assistente social. E aí tivemos uma ideia, inclusive nascida de uma atitude do Papa Francisco, que ele fez nos banheiros, perto do Vaticano, e o que é que caracteriza um morador de rua? É uma pessoa... Não tem nenhum lugar para tomar um banho, né? Sem nenhum cuidado, sujo, mal-cateiro. O Papa fez isso, né? Que ação. Dependentes químicos, há muitos dele, e são arredios, né? Então, esse consultório de rua, ele não é fácil de abordar, eles são desconfiados, são pessoas sofridas. Violentes, às vezes? Raramente. Eu digo violentos até na abordagem. Não, não é não. Então, a aparência faz isso, assusta porque são assenhados, sujos e tal. Então, nós fizemos, pegamos uma ambulância do SAMU, que ia para ali não vender barato, e nós adaptamos uma caixa d'água, dois banheiros, kits de material de limpeza, shampoo, sabonete e roupas, né? Então, esse pessoal roda nesse carro. Fazendo um asseio. É, higiene básica. Higiene básica. Mas, mesmo assim, tem uns que resistem e não aceitam. Nós estamos quase encerrando. Eu sempre digo que o senhor é um homem, até fico feliz, porque ele é da minha terra, campo maiorense, e a gente fica feliz. Uma vez ele entrou aqui e disse, meu conterrâneo, em plena campanha para governador de golpa, doutor Silvio. E aqui, esse programa é isso aqui, é uma janela aberta. Nós estamos aqui falando para uma multidão em Teresina. Amanhã tem a convenção. Quais são os partidos que vão estar com o senhor na convenção agora? Lá no mês de julho. Disseram que eu não era pré-candidato. Sou. Por convicção. Pode ter certeza que sou. Com muito prazer e gratidão. Pela União Brasil. Pela União Brasil, que eu fui para lá por uma questão, para ver se eu pacificava a disputa de alguns líderes. Aí tem o PP também. Tem o Partido Progressista e tem o Republicanos. Então, esses três partidos que me dão sustentação política, eles vão dar, vão fazer três chapas proporcionais. Candidato a vereadores. O primeiro partido a formar uma chapa para candidato a vereador foi o nosso. Disseram que a gente não formava. Então, assim, muita bobagem está sendo dita. Muitos vídeos querendo desqualificar a gente são postos. Eu não respondo. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Mas quando chegar o debate da campanha, o senhor vai ter que ficar de frente a frente com os adversários, com aqueles... Aí vai ter que levantar o tom ou não? Não, o Teresina, o Teresina, você não quer saber. Ele quer saber o que é que você pode fazer pela cidade. Eu acho que essa é a tônica. É hora da verdade. É hora da verdade. Essa foi a nossa hora da verdade. Obrigado por ter vindo falar com o Teresina e com todo o Piauí, através da TV Antena 10. Uma iniciativa aqui do Dr. Cláudio Tájira, dando oportunidade a todos os candidatos de conversarem com a cidade que querem gerir. Sinal de inteligência do Cláudio, que com todo o respeito ao pai, que foi o fundador, o criador, um grande empresário do estado do Piauí. O Cláudio tem sido feliz, até pela equipe que ele conseguiu. Olha, trazer um campo maior nesse como você. E outro aqui. Sinal de inteligência. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado aí, parabéns pela... A sua escolha. Eu vou deixar com você. Pronto, vou ficar aqui. Quando tiver a próxima entrevista, eu já sei até uma... Critique, aumente. Não, eu já tenho um dever de casa agora. É, tá bom. Um abraço, doutor Silvio. Boa sorte. De espécie do povo de Teresina, a televisão é sua. Muito obrigado pela honra, pelas caminhadas. Muito bom. É uma campanha bonita, uma campanha que emociona em muitos momentos. Pessoas contando a nossa história, muita gente não conhece, mas esse período é de contar a história do que fez, mas principalmente do que deve ser feito no futuro. Cada um com sua história. Cada um com sua história. E perguntar o que é que você pode fazer para o Teresina. Pronto. O Teresina merece um bom e grande abraço, né? Boa sorte. Boa sorte. Doutor Silvio Mendes, candidato a prefeito de Teresina, pré-candidato, que também já é recebido aqui na TV Antena 10. Que bom, né? Ele me entregou aqui a cartilha de compromissos dele. Que coisa bacana.